Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lu, e hoje eu vou jogar Blockfit aqui, junto com o meu primo. Como vocês sabem, eu não jogo muito Blockfit, eu sou muito fã, eu curto mais o Blockhaven, e hoje eu vou jogar aqui mais o meu primo, sei lá, fazendo alguma coisa aqui, mas o meu primo é o Arthur. Agora eu não sei onde é que tá esse demo, ou não sei onde é que tá ele, cadê o seu Arthur? Então gente, a gente vai explorar os meus livros aqui, e eu acho que é só isso. Gente, se mais antes da gente começar aquele vídeo, já deixa o like no canal, e se inscreva, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. E pra quem é novo, não esqueça de ativar o sininho de notificações, pra sempre que eu parto ao vídeo, vocês sejam notificados. Tá bom? Então Arthur, pra onde é que a gente vai? Não sei, você para lá pra ele, eles maracacos. Não sei, eu vou lá pra ele, eles maracacos. É, eu não sei muito onde é que eu vim ter, porque aqui nesse mundo é muito difícil, os livros aqui, cadê você? Ah, tá. Calma, me segue. Eu vou tentar lá pra ele, eu vou tentar achar ele, eles maracacos. Eu só consigo tragar o top lá, né, porque lá eu coloquei lá pra sempre que o meu rio aparecer lá, mas como você consegue, eu vou ter que ir mais você. Vem embora no meu parque, no meu barco velho de cobra. Aqui, eu vou lá. Não tem. Meu Deus, não está limpa, eu não estou limpa, eu não estou limpa, não estou limpa, nada demais. Olha, tem um navio ali, será que é o quê? Tá no meu barco, roubou de nada. Não, não, você me deixou assim. Entra aqui no barco, meu Deus. Deixa eu entrar no barco. Ai, tá bugado. Meu Deus, vai lá no meu barco lá. É, é, o jogo mesmo que fica assim, bugado. Tá aqui fino, né? Até que fino, eu não consegui nunca nesse meio daqui. Agora, eu me surpreendi que a gente vai, que o nosso jogo tá bugado, nossos potentes. Eu acho que ali é a ilha dos macacos, é a ilha dos bandidos. É, a gente vem com a ilha dos macacos, já tem até um barco estacionado aqui, mas vem e podia roubar. Pode sair agora, sim. Vem e segue. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, vou lá. Que preto, o quê? Ah, tu vem aqui em mim. Cadê você? Vem aqui. Vem aqui em mim. Rordo. Tá vendo esse, esse homem aqui, ó? Vem aqui nele, clica nele. Vai nele, clica nele aqui. Esse é o que eu tô aqui de um lado, respeito o outro. Vem aqui nele. Ah, e agora clica em aceitar. Aceitou? Uhum. Agora só clica em algum. Prontinho, agora sempre que você morrer, você vai renascer aqui. E eu também. Ah, tu... Você não precisa passar aliado. Ah, eu vou botar aqui. Teve dois, só que não tem que passar aliado. Eu vou aceitar, eu quero dar um doce. Porque se você e outro menino aqui, eu vou aceitar. Então, embora... Vem e segue. Então, você tem que... Vem aqui. Coloca no modo combate. Clica nesse bichinho em combate. E agora você tem que vir o macaque matar ele. Vai. Isso. Aí quando você matar ele, você vai conseguir subir de nível. E aí você pode me marcar... Me marcar aqui. Enquanto eu vou dar um... Agora, é só... É só sair daí. Meu Deus. Você morreu? Eu tô vendo que ele fez que você aceitou o pedido daquele velho chato lá. Então, eu vou me matar o meu nome. Pra onde? Dá um pau nele que eu aprendi. Eu vou te matar o meu aqui. O cara vai... Pede ele. Peraí. Peraí, gente. Arthur, cadê você? Eu tô te matando, eu vou matar. Eu vou te matar, eu vou te matar. Meu Deus. Já voltei aqui, gente. A gente vai matar alguns macacos. Eu vou te matar, tá, gente? Porque como eu falei pra vocês, o vídeo é bem por... O macaco me matou. O meu telefone bugou essa merda. Então, gente... Eu e meu primo, a gente vai só... A gente só vai matar alguns macacos e o vídeo terminar. Porque eu falei pra vocês que o vídeo era bem curtinho, né? Não, não, não. O vídeo é muito grande. Não, não. O que vai evitar depois eu vou sair? Eu, né? Então? Tá achando que é fácil evitar? Só nesse vídeo, o que a gente tá sentindo? Então eu vou demorar um... Não, não é hora mais ou menos. Mas 30 minutos. Porque tem uns vídeos bem pequenininhos, de alguns segundos, eu lembro de 30 minutos. Porque tem que ser uma boa qualidade, né? Pra vocês, galera. Depois. Bom, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Vou mostrar pra vocês que era bem rapidinho. Um, tchau. Tchau, tchau.